Olá, meu nome é Rui Aguiar e bem-vindos a mais um Diogo News. A empresa alemã StyleShoot criou um estúdio automático para se focar no momento entre o estilista e a modelo. Chamada de StyleShoot Live, é o estúdio que tira o fotógrafo da equação, capaz de fotografar e filmar exatamente como o estilista quer, conseguindo desta forma controlar os movimentos de câmera, luzes, fundo, edição e outros aspectos criativos. Este estúdio é equipado com uma Canon 1DX Mark II, com uma Canon 24-105mm com f3.5 a 5.6, duas painéis de LED e um iPad Pro para poder controlar tudo. Para mais informações deste estúdio deixamos o link na descrição. Pelo que parece, a Tamron vai lançar uma nova objetiva full frame. A Tamron 28-75 com f2.8 vai ser uma objetiva full frame para encaixe Sony FE. É possível que ainda seja lançada também para outros encaixes, mas por agora é esperar para ver. Havia o rumor que a Pentax se preparava para lançar uma nova câmera, a Pentax K1 Mark II. E ao que parece, já saiu mais informações sobre ela, como imagens e especificações. Pelas informações que foram dadas, a Pentax terá um sensor de 36 megapixels igual à sua antecessora, mas com uma grande diferença, que a Mark II consegue um range de ISO muito maior, conseguindo chegar aos 819.200. Equipada com estabilizador de 5 eixos, dual slot de cartões de memória, vídeo Full HD, 60 frames, GPS e mais. Se quiserem saber mais informações sobre esta máquina, deixamos o link na descrição. Também ainda no mundo dos remotos, foram colocadas online do que dizem ser as especificações e imagens da nova mirrorless da Canon, a Canon M50. Pelo que será a primeira mirrorless da marca a ter um processador Digic 8 e vídeo 4K. Esta câmera vem equipada com um sensor de 24.1 megapixels APS-C SMOSH, o tal processador Digic 8, vídeo 4K, ISO até 25.600, e expandível até 51.200, Wi-Fi, Bluetooth e NFC e muito mais. Pouco sabemos sobre esta câmera, mas vamos ficar atentos a novas informações. Mais detalhes no link na descrição. E são todas as notícias por hoje e vemo-nos na próxima emissão. Por isso já sabe, Noob News, tudo sobre o vídeo. E são todas as notícias por hoje e vemo-nos na próxima emissão.